Auditores fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho de Goiás resgataram 13 trabalhadores rurais de condições análogas às de escravo numa fazenda de cultivo de cana-de-açúcar. A ação foi desencadeada neste mês no município de Quirinópolis e teve a parceria do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhadores foram aliciados nos estados de Pernambuco e Alagoas, depois foram alojados na cidade de Bom Jesus de Goiás e todos os dias enfrentavam uma viagem de cinco horas para serem submetidos a uma jornada de trabalho exaustiva. Além disso, não recebiam alimentação e foram encontrados em condições degradantes em duas casas. Além de ter que pagar verbas, trabalhistas e indenizações, o proprietário do estabelecimento flagrado receberá cerca de 20 autos de infração e poderá responder criminalmente. Além de ter seu nome incluso no cadastro de empregadores que submetem trabalhadores à condição análoga de escravo, mais conhecido como lista suja. Em outra ação, auditores fiscais do trabalho do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, vinculado à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, resgataram quatro trabalhadores de condições de trabalho análogas às de escravo em uma fazenda de corte de eucalipto, localizada na zona rural de Alfredo Marcondes, em São Paulo. Os auditores fiscais constataram que os trabalhadores estavam sob condições degradantes de alojamento, apesar de possuírem os vínculos empregatícios devidamente regularizados. No entanto, as vítimas eram forçadas a pernoitar em barraca aberta, feita de lona plástica e sem portas e janelas. Além disso, dormiam em colchões sujos, sem roupas de cama, instalados sobre pneus e caixas no chão de terra batida. Nesse caso, os trabalhadores tiveram seus contratos de trabalho cancelados e terão garantidos os pagamentos das verbas recisórias e do seguro-desemprego a que teriam direito na condição de trabalhadores resgatados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.